E a presidenta Dilma Rousseff ligou hoje à tarde para o presidente reeleito da Colômbia, Juan Manuel Santos. A presidenta Dilma o cumprimentou pela vitória eleitoral deste domingo. A presidenta Dilma também parabenizou Santos por insistir em uma saída negociada para o conflito colombiano e disse que este é um objetivo de todos os sul-americanos.